Vamos acionar o Divino Rufino, que está acompanhando mais um caso envolvendo aí operações policiais. Dois suspeitos de cometer um homicídio, esse crime que aconteceu em outubro do ano passado, foram presos. E o Divino vai trazer agora as informações. Divino, conta aí. Oluares, esse crime foi exatamente no dia 30 de setembro de 2023. Dois amigos chamaram um terceiro amigo para conversar, para usar drogas em um parque municipal, ali no setor Água Branca, aqui em Goiânia. Só que era uma armadilha, Oluares, era uma casinha que eles tinham armado. A intenção era matar esse terceiro amigo, e eles mataram de fato com uma arma de fogo. O motivo seria uma dívida de drogas. Esses dois executores, eles foram presos ontem. Vamos conversar com o delegado Marcos Cardoso, da Delegacia de Investigação de Homicídios, que vai trazer para a gente mais detalhes dessas prisões. Doutor, muito boa tarde. Como é que vocês chegaram até esses suspeitos? Boa tarde. A polícia civil, através da Delegacia de Homicídios, após o crime, começou as investigações. E depois de várias diligências, os autores foram identificados. Sendo o Vítor Lisboa e o Marcos Júnior, que era amigo da vítima, teria atraído ela para esse parque próximo da sua casa e, possivelmente, matado ela com arma de fogo. Esse crime foi a mando de uma terceira pessoa, que foi identificada como Lucas Valente Vulgo Sadam, que seria um traficante da região e a possível motivação seria devido a uma dívida de drogas. A partir do crime, os autores evadiram da cidade de Goiânia, foram para Jatai, outro para São Miguel do Araguaia e outro para Ipameri. Foi feita uma força-tarefa entre as delegacias da cidade, foi representada pela prisão temporária desses autores e, na data de ontem, foi dado o cumprimento a essas prisões temporárias dos dois autores e, durante as buscas, foram encontradas a arma utilizada no crime. É importante ressaltar que, durante o interrogatório policial dos dois presos, eles confessaram a prática do crime e, agora, a gente está atrás do terceiro envolvido e mandante desse homicídio. Que é o Lucas Valente, mais conhecido como Sadam, que já tem passagem por tráfico de drogas. Está foragido, a imagem dele está sendo divulgada, a polícia está em busca da captura dele. Perfeito, a imagem está sendo divulgada, qualquer informação que pode levar pode ligar para o 97 e que as equipes ainda estão em campo aí tentando encontrá-lo e prendê-lo para responder a polícia de crime. Doutor, todos os envolvidos nessa história com passagens pela polícia? Exatamente, todos já têm passagens pela polícia. As imagens mostram que a vítima era amigo deles, eles estavam com eles antes do crime, foi atraído para o parque da cidade, próximo à sua residência, na qual eles já estavam com a intenção de cerrar a sua vida. Esses dois suspeitos que foram presos ontem vão responder por homicídio. Como é que fica o caso do Lucas Valente? Ele é suspeito de ser o mandante. Nesse caso, ele também responderia por homicídio. Exatamente, esses que foram presos juntamente com o mandante vão responder por homicídio qualificado. E o inquérito já está quase na fase final, assim que a gente terminar as investigações, será remitido ao Poder Judiciário. Todos eles usuários de drogas e também pequenos traficantes, sendo que o Lucas Valente, o Sadam, é o traficante maior, é quem comanda o tráfico ali na região da Água Branca. Exatamente, as investigações apontaram que os mandadores daquela região têm medo do Lucas Sadam, que seria o traficante que ameaçava todas as pessoas ali, os usuários de drogas daquela região. Então, eles fugiram, a polícia civil foi atrás deles, deu a resposta e vamos encontrar o terceiro autor desse crime. Delegado Marcos Cardoso, da Delegacia de Investigação de Homicídios, Muito obrigado pela entrevista. Oloares, uma coisa que chama a atenção nessa história é que a gente mostra repetidas vezes aqui no Balanço Geral. Todos os envolvidos nessa história, muitos jovens, a gente está falando de jovens, Oloares, de 18, o outro de 18 anos, o outro de 23, o mais velho, tem apenas 25 anos. Obrigado, Divino, obrigado pelas informações.